A cidade de Bom Jesus completando 60 anos em um momento ímpar na gestão do prefeito Adair Henriques com grandes obras na habitação, infraestrutura, asfalto, saúde, educação e um grande trabalho no social através da primeira dama Fátima Portilho. E para celebrar essa data tão importante, o prefeito Adair Henriques preparou um sensacional show com a dupla Lucas Reis e Tássio. Eu quero nessa oportunidade cumprimentar toda a sociedade de Bom Jesus. Meus amigos, amigas, crianças, jovens, velhos, toda a sociedade de Bom Jesus. O nosso agradecimento de nós estarmos hoje comemorando junto com muita grandeza o progresso e o desenvolvimento da nossa querida Bom Jesus. Para toda a população de Bom Jesus, hoje é uma cidade jovem, 60 anos de emancipação e muito progresso, porque Bom Jesus é uma das cidades que despontam no estado de Goiás. Então eu sinto muito orgulho de estar hoje participando da gestão Bom Jesus para todos. Parabéns, senhor Adair. Parabéns a toda a equipe pela bela festa em prol da cidade. Senhor Adair, um abraço, viu? Ótima administração. Parabéns, Bom Jesus. Gostaria de parabenizar o senhor Adair por essa administração e parabenizar a cidade de Bom Jesus por toda essa expansão que está tendo. Queria deixar uma mensagem aqui, um agradecimento ao nosso prefeito, fazendo um grande evento para nós aqui nessa cidade. É disso que a cidade precisa de movimento. Um grande evento é esse aqui. Então, parabéns, prefeito. Agradecer ao nosso prefeito, nosso vice-prefeito Farofa, Dair Henrique. A cidade está organizada, está muito boa. E a gente como população, como cidadão, a gente agradece aos dois. Parabéns, senhor Adair, pela sua administração. O senhor foi um prefeito que fez um novo Bom Jesus. Parabéns, senhor Adair.